A gente quer mirar ter 50 milhões de clientes nos próximos anos. Diversidade, equidade e inclusão são chaves para o desenvolvimento, crescimento, inovação, criatividade no nosso país. A gente não quer ser uma empresa inovadora de imagem, a gente quer ser uma empresa que inova na prática, que vai trazer realmente acesso a produtos e serviços de qualidade a preços competitivos. A democracia, ela é feita de votos, mas ela é feita também de debate público. A democracia, ela é feita de votos, e 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 ela é feita de votos, que não colocam seus pessoas primeiro, vão se sentir quando a gente tem atratar talentos, motivar pessoas, e então atratar superiores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho